Vai fumando, relaxando enquanto eu vou botando Vai fumando, relaxando enquanto eu vou bota, bota, bota tudo nas piranhas Quica as gassetas por cima da pica, quica as gassetas por cima da pica Ô novinha tu é bonita, ô novinha tu me chega Quica as gassetas por cima da pica Vai fumando, relaxando enquanto eu vou botando Vai fumando, relaxando enquanto eu vou bota, bota, bota tudo nas piranhas Vai fumando, relaxando enquanto eu vou botando Vai fumando, relaxando enquanto eu vou bota Quica as gassetas por cima da pica, quica as gassetas por cima da pica Ô novinha tu é bonita, ô novinha tu me chega Quica as gassetas por cima da pica Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado